E mais um incêndio em um ponto de apoio em Rio Preto foi registrado. Dessa vez, o corpo de bombeiros demorou mais de 12 horas para conter as chamas. Nossa equipe acompanhou em detalhes e mostra para você agora. A fumaça intensa que entra nas casas é do incêndio que atingiu o ponto de apoio no bairro São Francisco, zona sul de Rio Preto. Paulo é um dos moradores da região. Ele que mora há pouco tempo no local, conta que essa não é a primeira vez que o incêndio acontece. Já presenciei uns dois, três, desde quando cheguei aqui. É quase um por mês, né? Está sendo bastante difícil. Ponhar o alambrado, mas mesmo assim não dificulta essa ação. O incêndio começou na noite deste domingo por volta das 8 horas e durou toda a madrugada. Pela manhã, os bombeiros ainda estavam no ponto de apoio para apagar as chamas. O local tem muito galho e entulho, o que dificulta o trabalho. Na verdade, aqui é uma área, embora esteja próximo, está dentro do setor urbano e próximo a prédios e casas, é uma área isolada. Não tem como essa caloria ou essas chamas se propagarem para as casas. Porém, a emissão da fumaça, né? A fumaça, ela incomoda. E é esse o nosso trabalho aqui, diminuir a fumaça e extinguir o mais rápido possível. Mesmo com o trabalho do Corpo de Bombeiros, o Paulo disse que pretende deixar a casa por pelo menos dois dias. Ele está preocupado com a intensidade da fumaça, que pode prejudicar a saúde da família. Prejudica todo mundo. Aqui a casa é cheia de crianças, eu também tenho uma aqui embaixo. Inclusive, ontem, várias pessoas têm que sair de casa para dormir fora, por causa dessa fumaceira toda. Prejudica bastante todos nós, né? Principalmente as crianças. Exatamente isso. A qualidade do ar fica prejudicada. A fumaça dentro de casa, o que acontece? O tempo está seco já. Aí vem essa fumaça, a respiração fica comprometida. Idosos sofrem bastante e as crianças ainda mais. Qual que é a recomendação de especialistas? Deixar ali umidificadores de ar dentro dos ambientes ou, se você não tiver, pegar, umedecer bastante uma toalha e deixar dentro do quarto ou da sala. Nesses casos que a fumaça está passando, tentar fechar janelas e portas. Ali no rodapé, colocar uma toalha justamente para evitar que essa fumaça entre nas casas. Então é importante realmente ficar atento. O que chama a atenção, meus amigos, a gente sempre fala aqui no nosso SBT Interior, é em relação aos casos recorrentes de incêndios nos pontos de apoio em Rio Preto. Não sei se você se lembra, no ano passado o Ministério Público entrou com uma ação contra a Prefeitura de Rio Preto para que o Executivo, então, elaborasse um plano para evitar esse tipo de ocorrência. Não tem acontecido. Os casos continuam se repetindo, né? A multa para cada incêndio em pontos de apoio é de 20 salários mínimos. A Prefeitura de Rio Preto recorreu da decisão e o caso agora está no Tribunal de Justiça de São Paulo.